Chegou 2023 e parece que a MIUI 14 já tá aí na porta pra ser lançada. E no vídeo de hoje eu vou te passar quais são os smartphones que vão receber primeiro essa atualização. Se você tem um Xiaomi, com certeza tá curioso, né? Já vai comentando aí qual Xiaomi você tá assistindo e depois você comenta também se ele tá nessa lista que foi divulgada recentemente. Nós vimos que a MIUI 14 vai trazer muitas coisas novas como um foco em desempenho. Isso todas as versões trazem, né? Vamos falar a verdade. Toda versão fala que vai ser 70% mais rápida que a anterior. Na minha humilde opinião e particularmente eu não vejo isso acontecer. Só que os dados informados foi que nós teremos por volta de 88% em velocidade nos aplicativos a mais, vai ser mais fluido. E um 16% geral de desempenho. Isso dados diretamente da Xiaomi que foi anunciado, tá? Uma outra coisa que eles falaram que vai ter agora, ou não vai ter, que eu gostei bastante, é menos aplicativos instalados. Aquele monte de aplicativo que vem instalado, agora nós teremos apenas 8 e que podem ser removíveis. Então, a Xiaomi tá de parabéns e tinha um rumor aí que talvez a Xiaomi retirasse os anúncios que vem na MIUI e eu espero que isso aconteça. Não é garantido, mas nós vamos testar quando for lançado. Sabe por que o Redmi Note 12 tá aqui? Eu vou te contar lá no final do vídeo e você vai ficar sabendo de algo muito legal e você vai ter que se inscrever no canal pra saber ainda mais do que tá por vir, beleza? Uma outra coisa que eles anunciaram é que dentro das configurações nós teremos pesquisas e sugestões mais inteligentes. E também a galeria, agora, ela vai estar funcionando como o do iOS, por exemplo, e o Google Fotos. Ela consegue identificar textos dentro da imagem. Então, se você lembra algo que tava escrito num papel, por exemplo, vai dar pra gente pesquisar e encontrar isso dentro da galeria. Tava na hora, né? As outras marcas já começaram a trazer e isso é algo bem interessante. Uma outra coisa legal no design é que agora nós teremos os super ícones, onde vai ter várias opções pra você mexer nele e customizar. E também vai ter uma, vamos dizer assim, uma organização diferente dos aplicativos que você mais utiliza. Vão aparecer em primeiro ali naquela pasta e os que você menos utiliza vão ficar um pouco mais escondidos, tá? Isso é algo que eu não sei como vai funcionar ainda. Tem um vídeo rolando na internet mostrando um pouquinho da MIUI 14. Só que eu não achei assim tão diferente quanto eu imaginava com essas novidades. Uma outra coisa que eles falaram também foi que o tamanho da ROM do arquivo é menor. Ali eu anotei no meu querido papel, ele tá 23% menor o tamanho do arquivo. Resumidamente, isso vai ocupar menos memória ROM do seu aparelho, a memória interna. Hoje em dia não faz tanto sentido mais porque os armazenamentos já estão 64, 128 e essa diferença não é tão visível assim. Mas se isso fosse ele pro ano de 2015, mais ou menos, que os aparelhos tinham 16GB de armazenamento e já roubavam uns 4GB de ROM ali, eu acho que faria bastante sentido. Mas é uma melhoria, vai tá mais leve, tem menos coisa e eu acho que esses 23% aí foi só dos aplicativos que eles arrancaram que vinha instalado, hein? O que você acha? De onde que eles arrancaram esses 23%, cara? Eu acho que foi isso, tá? Inicialmente a lista divulgada na internet era de 15 ou 16 modelos. E agora nessa nova lista nós temos 25 modelos. Eu tô com a lista aqui na mão. Eu vou falar todos os aparelhos que tem. O Redmi Note 12 5G tá nessa lista, tá? E essa lista, ela é baseada na versão chinesa, tá? Não quer dizer que todos os aparelhos globais vão receber. Mas, se ele vai receber chinesa, nós esperamos que venha na global. Ele tem suporte, né? O chipset é o mesmo, o processador, que é o chipset, a memória, todo aparelho é o mesmo. Então a gente espera que ele venha pra versão global também, senão vai ser uma grande mancada da Xiaomi. E também nós temos aí uma questão que muitas pessoas ficam na dúvida. Luan, vai vir atualizado pro Android 13 alguns aparelhos, tá? A Xiaomi anunciou que não serão todos os dispositivos que vão vir com Android 13. Alguns vão ter o Android 12 com a interface da MIUI 14 e outros já vão ter o Android 13 com a interface da MIUI 14. Então, alguns aparelhos podem ser que, se eles já passaram ali de duas a três atualizações que a Xiaomi, ela costuma atualizar o Android, ela vai atualizar somente a MIUI pra 14. O Android continuará o mesmo, tá? A lista é o seguinte, mas antes de eu falar, né? Deixa o like, você não deixou ainda, cara. Vamos lá. Redmi K40 é o primeiro smartphone. K40 Gaming Edition. K40 Pro. É muito T Pro, T Pro Plus. Redmi Note 12 5G, que é esse aqui. Redmi Note 12 Explorer Edition. Redmi Note 12 Pro. Redmi Note 12 Pro Plus. Redmi Note 12 Trend Edition. Não conheço essa versão. Se você conhece, me conta aí o que é. Xiaomi 10S, Xiaomi 11, 11 Lite, 11 Lite Vitality Edition, 11 Pro, 11 Ultra, Xiaomi 12X, Xiaomi Civ 12... 12 não. Xiaomi Civ 1S, Xiaomi Civ 2 e Xiaomi Mix 4. Essa é a lista aí dos aparelhos que serão atualizados com a versão mais nova da MIUI 14. E nós teremos ali o Redmi Note 12 5G nessa lista. E por ser a versão global que vai estar aqui no meu aparelho, tá? Esse dispositivo aqui eu comprei, ele é a versão chinesa. Eu comprei só pra trazer aqui pro canal. E também agora nós teremos a MIUI 14 aqui instalada nele em breve, tá? Aqui nós já temos uma atualização que é da MIUI 13 ainda, por enquanto. Mas quando a MIUI 14 sair e eu instalar nele, eu já trago aqui as novidades pra gente ver como que tá. Fazer uma comparação com outro Redmi Note 11, Redmi Note 10, pra gente ver se mudou bastante. E aí eu vou fazer um vídeo bem completo. Então por isso que é importante você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque quando sai vídeo novo você já fica antenado, já recebe a notificação, já assiste e já fica com as informações em primeira mão. E também comenta aí qual que é o seu smartphone e se você espera que ele vai ser atualizado. E quando você comprou ele, né? Porque dependendo de quando ele foi lançado, pode ser que ele não atualize. Se eu souber se vai atualizar ou não, eu já marco ali e te respondo, beleza? Comenta aí de qual tá assistindo, deixa o like, se inscreve no canal. E também comenta o que você achou de mais interessante dessas novidades que a MIUI 14 tá tendo.